Música Panela É um convite super diferente, tá? Primeiro eu vou pegar a panela e vou fazer um círculo em volta da panela, tá? Como molde Música Com uma tesoura eu vou cortar na linha que eu criei Música Com o meu convite impresso eu vou passar a cola A cola bastão é a melhor opção, porque ela não causa rugas, porque ela é bem sequinha Depois eu vou colar o convite impresso dentro da panela e com um lápis colar a borda do convite Música Para dar um charme a mais eu vou colocar uma fita em forma de laço Música E o nosso convite em forma de panela ficou assim Lindo, né? E super fácil Bom, espero que vocês tenham gostado Clique em gostei pra mim se vocês gostaram, tá? Até os próximos vídeos Música 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 Música